Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sérgio Lima, muito bom falar com vocês. Sou terapeuta comportamental, sou coach de relacionamentos e também coach emocional. E sou um sobrevivente a um relacionamento narcisista. Por isso, eu decidi abrir essa série de vídeos que vai esclarecer você, fazer você entender e também te dar técnicas, te dar estratégias e conhecimento necessário para saber se você está se relacionando com um narcisista, se você já viviu um relacionamento narcisista ou está vivendo um relacionamento narcisista ou se alguém que você conhece está também envolvido nesse ciclo emocional que é absurdamente destrutivo para quem passa por ele. Então, fica colado com a gente, vai até o final desse vídeo e já ativa aí o sininho para você já receber os próximos, já se inscreva no canal e o mais importante de tudo, deixe aqui embaixo os seus comentários falando sobre o que você viveu, sobre o que você entende, sobre o que você já viu para me ajudar nesse processo de pesquisa e nesse processo de ajuda a pessoas, ok? Bom, vamos lá. O que é esse famoso, aliás, não tão famoso, estão começando a se falar agora aqui no Brasil, que é o tal do narcisista, da pessoa que tem transtorno de comportamento narcísico. O narcisismo é uma teoria de Freud, que ele pegou o nome do semideus grego, Narciso, que é um homem tão bonito, tão bonito, que ele não podia se ver no espelho. E aí a mãe de Narciso quebrou todos os espelhos para que ele não se visse. Até que um dia, Narciso vai até o rio, vê a própria imagem, mergulha no rio e morre. Então, através desse mito, Freud trabalhou aí já as primeiras ideias sobre como funcionaria esse transtorno. E hoje, o narcisismo já é catalogado, já é identificado como um transtorno comportamental, como um transtorno psicológico, né? E hoje vários psicólogos, vários psiquiatras, vários terapeutas têm desenvolvido técnicas, estudado, pesquisado para ajudar pessoas que passaram por relacionamentos narcisistas e também tentar ajudar os próprios narcisistas a identificarem e a superarem esse trauma. Que é muito difícil, porque o narcisista tem um ponto aí que eu já vou falar aqui no meio do vídeo que impede com que eles sejam efetivamente ajudados. Então, o narcisista normalmente é uma pessoa, primeiro, ou ele foi muito mimado na vida dele, sabe? Aquela pessoa que teve tudo, o pai deu tudo, a mãe deu tudo, sempre foi muito bem elogiado, sempre foi o filho mais bonito, sempre foi o melhor na escola, sempre foi o mais inteligente, sempre ganhou tudo, sempre recebeu aplausos. E esse camarada, ele vai crescer, essa pessoa, esse homem ou essa mulher, ele vai crescer achando que ele pode, que ele é o dono do mundo, né? Que o mundo gira em torno dele e ele vai olhar as pessoas realmente como uma plateia e querendo o aval e querendo o aplauso e querendo a satisfação, que essas pessoas o satisfaçam, ok? E também, o narcisista pode ser alguém que foi muito humilhado na infância. Alguém que passou por fome, foi abandonado pela mãe, tem problemas com os pais, sofreu bullying, passou por abusos sexuais, abuso de violência, passou por vários problemas no decorrer do seu desenvolvimento psíquico, do seu desenvolvimento como ser humano. Então, alguém que foi extremamente humilhado. Então, ele cresce querendo aplacar essa humilhação. Ele cresce querendo encher esse vazio que ele tem dentro da alma, ok? E o narcisista, ele vai desenvolver uma maneira de pensar, uma maneira de arquitetar os relacionamentos, do qual ele venha se alimentar, suprir as suas necessidades emocionais através do outro. Então, como ele faz isso? Primeiramente, quando você encontrar um narcisista, aí já vai a primeira dica, tá? Mulheres, muito cuidado. Homens também, embora a maioria dos narcisistas sejam homens, mas tenham cuidado também os homens, tá? É aquela pessoa, sabe, pessoal, que ele vai demonstrar pra você que ele é perfeito, ele é lindo, ele é simpático, ele é charmoso, ele tem vários amigos, os amigos estão sempre em volta dele, ele é uma pessoa muito legal, muito positiva, só que aí ele vai começar a desenvolver um relacionamento com você e ele vai fazer você se sentir exatamente assim. Então, ele vai fazer vários elogios, ele vai dizer que você é lindo, você é maravilhoso, você é a melhor pessoa do mundo, que ele nunca encontrou ninguém igual a você e vai cativar você, vai te ligar, vocês vão ficar horas com o telefone, vocês vão trocar juras de amor e em pouco tempo você está completamente com os quatro pneus vazios por essa pessoa, né? Você está apaixonado, completamente louco, encontrou o homem da vida, encontrou a mulher da vida. É lógico que todo início de relacionamento tem a fase do flerte, tem a fase de você elogiar, de você dizer que aquela pessoa é maravilhosa. Então, não vai assim, achando que por que uma pessoa te fez um elogio e disse que você é lindo ou linda, coisa assim, ele é um narcisista. Não, tá? Mas o narcisista, ele é um passo acima, ele é um degrau acima, sabe? Então ele vai te ligar de madrugada, ele vai sair cedo do trabalho para te encontrar, ou é mandar você sair cedo do seu trabalho, vai fazer coisas completamente malucas, sabe? Manda flores de segunda a segunda para você, uma coisa assim completamente fora do padrão. E aí, lógico, você vai se encantar, porque os narcisistas vão ter uma vítima, tá? E quem é a vítima? São as pessoas que nós chamamos de empatas, eu já falei isso em um outro vídeo, tá? São pessoas que gostam muito de doar, são pessoas que gostam muito de ajudar pessoas, que tem esse lado emocional muito aflorado. pessoas que passaram por fracassos, sucessivos fracassos emocionais, pessoas com uma baixa autoestima. Então essas pessoas são pessoas que são vítimas do narcisista. Ele não sai escolhendo as pessoas por aí, ele tem um radar caramba, fortíssimo assim, sabe? Então ele vai olhar para você, e a primeira coisa que ele vai pensar, essa pessoa tem um suprimento que eu preciso? Ela tem os ingredientes que eu preciso para mim alimentar? Sim, então é nela que eu vou investir. Então ele vai chegar lá e vai começar a investir em você. Então a primeira fase nós chamamos aqui na sabedoria emocional de fase do altar, né? E os outros, a maioria aí dos pesquisadores vão chamar de fase do pedestal. Você vai para um pedestal, você vai virar assim o foco daquela pessoa. Ele vai fazer você acreditar que você é a única pessoa do mundo para ele. E você vai ficar completamente louco. Se você estiver casado, você vai se divorciar, se você tiver um outro relacionamento, você vai largar. Se você tiver que deixar o seu emprego, você vai deixar. Se você tiver que mudar o cabelo, mudar a roupa, mudar a sua maneira de falar, sua maneira de ser, você vai fazer. Porque afinal de contas, aquela pessoa, ela consegue te suprir em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Aí depois vem a segunda fase. Quando ele percebe que ele fisgou você, aí ele vai começar o jogo narcísico. Então o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai começar a humilhar você. Sim. Porque agora ele já fez o self que ele precisa. Ele já se colocou ali, ele já fez você se sentir alguém maravilhoso. E aí ele te tira daquela redoma e aí ele começa a humilhar você. Agora você já não é mais tão bonito assim. Agora o seu cabelo já não é tão bonito assim. Agora você não é mais tão cheirosa assim. Agora você é ciumenta. Agora você é ciumento. Agora você é inseguro. Ele vai começar a colocar defeitos em você. Vai começar a falar coisas pra você que vão te humilhar. E aí você vai pra um patamar lá embaixo da humilhação. E aí como você não quer ficar aqui, óbvio, você não quer ficar aqui, e aquela pessoa, ela representa pra você o centro do mundo, aquela pessoa que te alimenta emocionalmente, você quer voltar pra cá. Você começa a se cobrar. Você começa a sentir que a culpa é sua por você estar aqui. Você não tá dando o que aquela pessoa precisa. E aí o que você começa a fazer? Você começa um processo emocional de compensação. E como funciona? Mulheres, vão começar a dar tudo que um homem quer. Mais sexo, mais amor, mais carinho. Aí o cara fala que não quer que ela se arrume, ela deixa de se arrumar. O cara fala que não quer que ela trabalhe, ela deixa de trabalhar. O cara fala que não quer que ela saia à noite com as amigas, ela não vai sair. Ele começa a tirar dela toda a beleza emocional, toda a saúde emocional que ela tem. Homens, vão começar a dar dinheiro, levar pra passear, levar pra sair, comprar coisas, comprar flores. Vai levar essa pessoa, essa pessoa vai querer viajar pros Estados Unidos, você vai arrumar uma passagem, você vai levar ela pros Estados Unidos, porque você não quer ficar aqui nesse patamar de humilhação. Você quer ser aquele homem perfeito. E aí começa o jogo. Humilhação, comparação. Então ela vai começar a comparar você. Ah, mas o meu ex era maravilhoso. Ai, mas a minha ex era isso. Ai, mas as minhas ex eram assim. Eu sempre fui bem tratado. Eu sempre fui bem, eu sempre fui amado. E você não está me amando. Ou eu quero muito ser amado. Ele vai começar a te comparar com ex. Ele vai começar a te comparar com amigos. Olha, tá vendo como o fulano trata a fulana? Tá vendo como o fulano fala com a fulana? Não é assim que você fala comigo. Então ele vai começar um jogo de comparação pra gerar em você um sentimento de competição. Você fala assim, eu não posso ficar pra trás. Porque se eu ficar pra trás, eu vou perder essa pessoa. E aí você começa a se culpar. Então ele vai te culpar. Você vai achar que a culpa é sua. O narcisista nunca pede perdão. O narcisista nunca está errado. O narcisista nunca vai chegar pra você numa conversa sincera e falar assim, me perdoa. Não. Ele sempre vai inverter o jogo. São bons de argumentos. E eles vão chegar e vão sempre dizer, você não me ama como eu gosto de ser amado. Você não me faz pra mim coisas que eu gosto que você faça. Deu pra entender? E aí você entra em parafuso. Aí vem a outra fase que é a dissimulação. Ele vai fazer você acreditar que você está depressivo, que você é ciumento, que você é louco. Uma frase que o narcisista sempre vai usar é você é louco. Ou você está doente. Ou você precisa de tratamento. Você precisa de terapia. Porque você começa a entrar em parafuso. Aquela pessoa que você tanto idealizou, agora se transforma numa outra pessoa. Uma pessoa que te humilha. Uma pessoa que está tirando tudo de você. E você percebe que essa pessoa está tirando tudo de você. E aí quando você percebe nesse jogo louco, sabe, de exaltação, aí quando ele te humilha, sabe, ele te coloca lá embaixo, aí ele pega, dá o que nós chamamos de gotas de amor. Aí ele volta, pega na sua mão, diz que você é lindo, que você é maravilhoso, como se nada tivesse acontecido. Aí você fala, uau, aí entorpece a sua alma. Fala, nossa, que bom, não sou tão ruim assim. Aí ele me ama, ele vai ficar comigo para sempre. Aí você pega e dá o que o narcisista quer. Ele pega o que ele quer e, pá, humilha você de novo. E começa nesse jogo. Até que vem o próximo passo, que é o passo do descarte. Então quando você não tiver mais do que dar para o narcisista, você já está cansado, deprimido, angustiado, em confusão mental, depressivo, sem dinheiro, sem perspectiva, porque ele vai minar os seus amigos, ele vai te afastar dos seus amigos, ele vai te afastar da sua família, ele vai te afastar dos seus sonhos, ele vai afastar de você mesmo, o que você quer para você, o que você... porque você vai agora, vai só viver para essa pessoa. Essa pessoa, você vai cativar tudo nela, ela se torna o seu sol, o seu centro, você pira na pessoa. E aí ela vai tirando tudo. E aí quando ela não tem mais o que tirar de você, vem a fase do descarte. Ela vai te descartar. E ela vai te descartar, assim, não quero mais, tchau, e seja feliz. E quando você for pedir uma explicação, ela vai dizer, é porque você ficou louco, é porque você é depressivo, porque você agora não corresponde mais ao que eu quero. É isso que ela vai dizer. Ela não vai fechar uma relação com você de maneira saudável, dizendo aonde ela errou, aonde você errou, aonde foram os erros, pôs o pingo nos diz e cada um segue a sua vida. Não. Ela sempre vai te descartar, te jogar no lixo, te jogar na privada e, ó, dá descarga. Se você ainda interessar por esse narcisista, ele vai vir com uma proposta para você. Então vamos ser amigos. E aí você passa a viver como amigo desse narcisista, só que tem o seguinte, ele é teu amigo, só que ele vai conseguir fazer com que você mantenha a sua vida dependente dele. Olha que doido. Então você não vai sair com outras pessoas, você não vai sair à noite, você vai viver como se estivesse dentro de um relacionamento, só que ele vai dizer, nós somos amigos. Aí quando ele quiser, ele volta. É sempre o narcisista que volta, é sempre o narcisista que te procura, é sempre o narcisista que termina os relacionamentos. Aí, ele volta. Aí ele vai fazer você se sentir novamente aquela pessoa maravilhosa. Aí você fala, agora vai, você chama os amigos, você fala para as famílias, não, agora ele mudou, ela voltou, ele voltou. E aí ele começa todo o processo de humilhação, dissimulação, culpa, competição, comparação, triangulação, que nós chamamos. Aí você volta todo para aquele processo de confusão mental novamente. E quando você percebe, você está vazio de novo. Aí, até que uma hora, ele te descarta e te troca. Porque o narcisista sempre troca. Ele vai trocar por uma outra pessoa, então pode ser que um dia, ele te ligue e fale assim, olá, tudo bem? Tudo, olha, nossa relação acabou, tá bom? E eu já estou com outra pessoa, não me atrapalhe, beijo, tchau, e desliga, e some, e você fica aí a ver navios, e você fica aí com a sua vida arrebentada, você fica com o seu emocional arrebentado, você, normalmente, homens que passaram por mulheres narcisistas, ou foram para droga, ou para o alcoolismo, ou tiveram depressão profunda, perderam emprego, entraram em dívidas, mulheres que se entregaram para narcisistas, normalmente, terminam um relacionamento com a sua autoestima arrebentada, fisicamente arrebentada, com a saúde arrebentada, então, pessoal, cuidado, se você está vivendo uma relação de exaltação, humilhação, comparação, culpa, descarte, você pode estar caindo na mão de um narcisista, então, cuidado, tá, em entrar em relações tóxicas dessa forma, em entrar em uma vida, num ciclo emocional, que vai te levar a esses resultados, porque o resultado pode ser muito, muito traumático, muito traumático, tá bom? Então, segue a dica, nós vamos fazer mais vídeos falando sobre esse assunto, deixe o seu comentário aqui, se você quiser me mandar sua história, sabedoria.emocional.gmail.com, escreve a sua história para mim, conta como é que foi esse encontro com o narcisista, com a narcisista, tá bom? Ou, se você quiser marcar uma consulta conosco, se você é de Campinas, região metropolitana de Campinas, nós atendemos aqui na Avenida Doutor Moraes Salles, 1212, sala 13, ou se você é fora de Campinas, você pode estar me procurando, nós fazemos atendimento via Skype, no 19 98840, é, eita, esqueci, 19 98840, 5607, 19 98840, 5607, eu sou o Sérgio Lima, terapeuta comportamental, coach emocional, coach de relacionamentos, e sou o sobrevivente de um relacionamento narcisista, e agora eu posso usar os meus conhecimentos para ajudar você, compartilha esse vídeo, um grande abraço, fique com Deus, paz e prosperidade.